Frente para a baliza do Chipre, está aí bem concentrado, perto da bala também Eliseu. Vamos ver quem vai bater este livre que foi conquistado por João Mário. Livre para a seleção portuguesa. Toda a gente no meio campo do Chipre, à seleção de Patrício. Aí vai Motinho, pé direito da bala, atira Motinho, grande golo! Golaço! 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 Espetacular! Espetacular, Motinho! GOL! GOL! De Portugal! É do nosso país! Não há Ronaldo! Não há Ronaldo! Não há Ronaldo! Não há Motinho! Há Cristiano! Há capitão! Coloca a bola no ângulo superior direito da baliza do Chipre. Rui Lavaredes, Jorge Alides, ficou a observar esta obra-prima de Motinho. Fez de homem-estatua ali na linha de baliza, ainda abriu os braços, pensava talvez que a bola se ensuara, mas não. A bola é muito bem colocada por João Moutinho. A bola bate ainda na parte superior ali do ferro da baliza do guarda-redes Cipriota. Ficou a ver a bola entrar, não teve... Vamos ver se consegue fazer exatamente igual e se o fizer, é um golaço mais um para o oito português. Está perto da bola também a Liseu. Barreira densa do Chipre. Motinho espera a autorização, apita ao árbitro. Motinho atira, pé direito, bateu! Grande gola! Motinho! 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 Senhor Motinho! Senhor Motinho! Há lá coisa melhor do que ser português! Gol! De Portugal! Espetáculo! Espetáculo! Espetáculo de Motinho! Que pé direito, que qualidade! Motinho! João Motinho, Cristiano Ronaldo! É assim que tem de ser chamado! Dois livres, dois golaços do oito português! É, dá para puxar a cassete atrás e recordar aquilo que foi o primeiro golo, porque foi praticamente uma fotocópia daquilo que foi o primeiro golo desta partida de João Motinho. Desta vez a única diferença foi que António Giorgalidis fez-se à bola, bem se esticou o gigante de 1,92m... Portugal vai vencendo por 2-0, a posse bola para a seleção de Fernando Santos com o Neto, a construir na zona defensiva, a lança para Cedro e William Carvalho agora, toca na direita, é para Gelsen Martins, já passou Gelsen, atenção Portugal, a André Silva vai pelo lado direito, está na área, cruzamento, vai marcar Portugal, gol! Portugal, 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 gol! Portugal, de Portugal, de Portugal, de Portugal, Bici, teve apenas de encostar a uma boa jogada pelo lado direito, espetacular este gol de Portugal. Portugal, grande passe para André Silva a fugir ali pelo corredor direito, primeira vez em que o avançado da seleção nacional aparece ali com muito perigo a conseguir depois o passe, olhou para a área, estava Pizzi ali no coração da pequena área e André Silva da direita coloca a bola, Pizzi só teve de encostar e nos poucos minutos que está em campo consegue marcar o terceiro para Portugal. João Rosado, uma boa jogada de Portugal, a lançar na direita é Nelson Semedo, Nelson Semedo a tocar para Gelsen Martins, a devolução para o lateral, Semedo para o meio para William, William já no meio-campo do Chipre, toca para Pizzi, Pizzi para André Silva bem jogado, boa tabulinha, bola para a esquerda, é para André Gomes, André Gomes está na área, cruzamento tirado para a esquerda, o cabeceamento, golo! 4, 4, 4, 4, 4, André Silva, golo! Portugal, golo! Portugal, golo! André Silva, andré Silva de cabeça, faz 4-0 e Portugal já cheira a goleada, Ruma Paredes. Grande passe de André Gomes ali no corredor esquerdo a encontrar André Silva solto na pequena área a fugir à marcação dos defesas cipriotas e a desviar de cabeça à vontade para o fundo da baliza de Antonis Gergalidis que não teve qualquer hipótese de chegar à bola, está assim feito o quarto golo para a seleção nacional, André Silva que ainda não tinha conseguido marcar, tinha sido dos homens!